E que saudade da Copa de 94, uma Copa onde ficamos ali 24 anos sonhando com esse tetra. Em 82 o Brasil sonhava com aquela seleção de Zico, Falcão, Sócrates, uma seleção memorável. Foi eliminado pela Itália, mas em 94 o Brasil conseguiu dar a volta por cima, ganhou a da própria Itália nos pênaltis e sagrou os campeões. Sem créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV. Agora, né, depois de final de Euro, Copa América e com a volta aí de Copa do Brasil, de Libertadores, esse sorteio que foi ingrato com alguns clubes, com Botafogo, com Bahia, com Flamengo, com Palmeiras. Times grandes se enfrentando e... mas a gente adora, né? Eu já deixei de jogar, eu adoro. Quando eu estava do lado de lá e tinha um sorteio ingrato, a gente ficava meio cara, não era hora de pegar isso agora, a gente tinha que ter um caminho um pouco mais leve para poder distribuir melhor, mas do lado de cá é bom. Bom, bom assistir o circo pegar fogo. Do lado de cá, eu adoro ter jogo todo dia, cara, todo dia. Mas do lado de cá, né? Porque, por exemplo, do seu lado aí, ou do lado que você frequentava, do lado do jogador. Há 15 anos atrás, né? Há 15 anos. O que que Botafogo e Palmeiras tiveram em comum para fazer o jogaço que fizeram quarta-feira no Newton Santos? Tempo. Eles haviam jogado na quinta-feira e tiveram seis dias entre um jogo e outro só para se preparar emocionalmente, fisicamente, taticamente, para fazer um jogaço. E tempo é tudo aquilo que os clubes não terão a partir de agora. Como a gente joga três meses de estaduais, né? De janeiro, abril, com toda a calma do mundo para disputar os campeonatos menos nobres da temporada, mas tem que ter por questões políticas dos estaduais, a gente acaba espremendo o que realmente interessa. Então vai chegar agora o momento da temporada em que clubes como Flamengo, Palmeiras, Botafogo vão ter que fazer escolhas. Sigo brigando pela liderança ou vou colocar minha força máxima no mata-mata? Jogo no lixo uma rodada de brasileiro para priorizar o mata-mata? Nada disso precisava acontecer. Nada disso. Se a gente não tivesse três meses, né, entre janeiro e abril, para jogar estaduais com toda a calma e aí espremer o que realmente importa na temporada. É muito simples, o que eu estou falando não é nenhuma novidade, todo mundo sabe disso há muito tempo. A dúvida é quando alguém vai fazer alguma coisa para melhorar o que já está bom, que é o nosso futebol jogado aqui, mas podia ser muito melhor. Se a gente não tivesse uma maratona dessa, na qual vários clubes vão ter que jogar rodadas de campeonato brasileiro no lixo para sobreviver em Copas. Serginho, boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Boa tarde, Risa, Roger. Sobreviver ou não, né? É, ou ser eliminado, né? A gente vai ter jogos grandes de brasileiro, possivelmente com dois times reservas em campo. Olha, eu fiquei pensando que, de uma certa forma, a gente entrou quase que num divisor de águas agora. A gente teve final de Copa América, de Euro, para nós é um divisor de águas, de trabalho, para todo mundo que está por aqui. Mas eu acho que para o futebol também, porque a gente tem a volta dos jogadores da Copa América, os times estão se reacertando. A gente teve, acho que, um movimento curioso, que foram algumas trocas de técnico, todas ao mesmo tempo. E troca de técnico significa, às vezes, você pegar o teu interino e olhar, é esse, que é o caso, por exemplo, do Vasco. O Vasco, nas últimas duas rodadas, talvez, tenha olhado assim, eu quero esse cara, eu não quero contratar ninguém. Esse cara está bem. Aí teve a troca de Inter e Juventude, coisas acontecendo, a janela entrando. De uma certa forma, eu acho que o campeonato... Saindo também. Saindo também. O campeonato, eu acho que vai ter agora uma nova fase, que é como é que cada um vai adaptar esses novos técnicos, como é que cada time vai conseguir encaixar os novos jogadores. A gente viu o Felipe Anderson, por exemplo. Entrou muito bem, inclusive. Para mim, foi o cara mais vistoso dessa janela, quando eu vi as contratações. Você tem os reforços do Grêmio, que são muito necessários. Mais do que o Thiago Silva, mas... Ah, sim, eu acho. Eu acho. O Thiago Silva é muito importante, mas muito importante num time que está numa crise quase sem precedentes. O Felipe Anderson chega num time encaixado. Vai ser muito mais fácil para o Felipe Anderson jogar e jogar bem. O Thiago Silva vai sofrer um pouco. Eu acho que vai sofrer para se entender ali nesse novo Fluminense. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que a gente... Só o fato de a gente não ter tido rodada ontem, né? A gente teve lá o Santos na Série B, tem algum... Sul-Americana teve jogo, mas no Brasileiro não teve. É tão raro isso, né? A gente chegar aqui e não ter um jogo para mostrar, né? Então, eu acho que, sem ter um jogo para mostrar, a gente tem muito o que debater nesses temas. PC, boa tarde. Bem-vindo. Ah, só um detalhe. Você falou em troca de técnicos, né? Foram 13 clubes da Série A que, ao longo do ano, já trocaram ou tiveram que trocar de técnico. A Série B, tem um técnico novo. Foram 13 clubes. Durante o Campeonato Brasileiro, 10. Ou seja, metade já trocou de treinador durante o Brasileiro e nem o primeiro turno. Seis rodadas, 15 para 1. É sério, é inacreditável. PC, boa tarde. Bem-vindo. Salve, André, Roger, Serginho, quem nos acompanha. Essa seleção, nessa semana, foi um dos poucos programas que falou com certa propriedade de algo que, às vezes, eu embora, sabendo dessa amnésia seletiva que acomete o brasileiro, me surpreendi, que são os 30 anos da conquista do tetracampeonato. Aquela seleção, criou-se uma ideia de que aquela seleção não era uma boa seleção. Havia uma discussão absolutamente inútil, infantil, despropositada, de que não era uma seleção que jogava bonito, que ganhar assim é melhor perder como 82 do que ganhar como 94. Então, para quem é mais jovem, para quem não viu aquela seleção, e hoje talvez tenha acesso apenas por vídeos, eu quero dizer que aquela foi uma baita de uma seleção. Que muitas das coisas que aquela seleção, treinada pelo Carlos Alberto Parreira, tendo o Zagallo como diretor técnico, fez, faz-se hoje no futebol. Havia um jogador naquela seleção, muito criticado à época, e esse jogador, ele era moderno na época, e ele seria absolutamente útil em qualquer das 20 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Pois bem, esse jogador, esse jogador chama-se Zinho. O Zinho era um jogador que tinha uma capacidade de compreensão do que acontecia dentro do campo, uma seleção que tinha uma dupla de zagueiros, Aldair e o Márcio Santos. Jorginho, teve o Cafu, Jorginho, Branco, teve o Leonardo, o Dunga no meio de campo, que dificilmente errava a passe, e lá na frente, Bebeto e Romário, que talvez, no histórico de seleções brasileiras, tenham formado uma das mais eficientes duplas de atacantes vestindo camisa da seleção brasileira. Nesses 30 anos da conquista do Tetra, de 94, eles têm que ser muito celebrados. Esses jogadores têm que ser reverenciados. O trabalho do Parreira, nós três aqui já estávamos na imprensa e vimos o quanto Parreira pré-Copa sofreu, o quanto ele foi, hoje usa-se esse termo, à época não se usava, Parreira foi linchado. Parreira foi linchado por boa parte da imprensa. Boa parte da imprensa queria a deposição do Parreira e que se colocasse o Vanderlei em Luxemburgo, no lugar do Parreira. Na período que antecedeu a Copa de 2022, nós fizemos aquela série de saborosos programas, Eu e Você... E Copa S. E Copa S, Eu e Você e Paulo Vinícius. E a gente lembrou disso. Parreira era chamado, com a maior naturalidade do mundo, chamava-se o Parreira de burro. A burro era a coisa mais leve da qual o Parreira era chamado, né? Entende? Então, é assim, e aquela seleção, ela foi sobrevivendo a tudo. Nós estamos vendo o branco aí, que é fundamental no jogo contra a Holanda, e o branco o tempo inteiro tinha uma parte da imprensa que dizia o que esse cara está fazendo na Copa. Por que não se convocou com o Roberto Carlos? Porque esse cara não tem que estar na Copa. E estava sendo feito um trabalho de recuperação e o branco, quando entrou, teve um papel determinante. Então, vamos ser um pouco mais justos com a história, ser um pouco mais orgulhosos da história, e não vamos colocar a seleção de 94 em segundo plano. Havia um jejum de 34 anos, não, de 24 anos, se eu não me engano. 24. 24 anos. Nós estamos indo agora para completar, em 2026, 24 anos. Sem conquista de título. Então, assim, todas as homenagens a essa seleção, elas são necessárias. Elas são justíssimas para uma seleção que me parece que muita gente ficou contrariada porque ela ganhou a Copa. O discurso, se essa seleção não ganhasse a Copa, ela estava pronta. Mas como a seleção foi lá e ganhou a Copa, aí pronto. Aí agora, muita gente procura ignorar o que foi aquela seleção. Até a CBF, né? O Jornal Globo deu o que a CBF, talvez por esquecimento ou lapso... Essas coisas você não pode esquecer. Mas organizou, né? Uma festa... Que deveria ter organizado. E os jogadores o fizeram. Tafarel, Jorginho, Cafu na final, Aldair, Márcio Santos, Leonardo, depois Branco, Dunga, Mauro Silva, Mazinho, Izinho, Raí, começa a Copa como capitão titular, perde a posição para o Mazinho, Bebeto e Romário. Um timaço. Exatamente. Uma geração de duas finais de Copa, porque em 98, na derrota para a França, estavam Tafarel, estavam Cafu, Aldair, Leonardo jogando no meio-campo, Dunga, Roberto... Ronaldo era estagiário em 94 e foi protagonista em 98. Romário foi cortado. Romário foi cortado. Uma geração, se você pensar, que começa a jogar junto na Copa de 90 e conseguiu duas finais de Copa. Duas finais de Copa. A gente não sabe o que é isso desde 2002. E foi eliminada na Copa de 90, perdendo para a Argentina, gol do Maradona, na melhor atuação na Copa. Sim. No dia em que a seleção brasileira teve, na Copa de 90, perdeu de 1 a 0, teve a sua melhor atuação, ela foi eliminada. Ou se alguém ainda acha, eu não acho que hoje em dia alguém ainda opine que essa seleção, olha os nomes que eu falei, que essa seleção não seja boa. Queria eu ter uma seleção ruim dessa hoje em dia. Eu não gosto dessa obsessão que se instalou, especialmente em parte da mídia brasileira, que ela quer tudo treta, ela quer tudo fofoquinha, ela quer disse-me-disse. Mas você pega os jogadores que formaram aquela seleção e você os convocaria para todas as outras seleções, a maioria desses jogadores, não todos, claro, mas a maioria desses jogadores, você os convocaria para outras Copas que foram disputadas. Agora essa seleção também, ela mostra como são as Copas do Mundo, que são organismos vivos, assim, na Copa do Mundo. Porque você começa de um jeito, você se planeja, você acha que vai ser, que você vai fazer algo daquele jeito, aí você chega lá e tem que mudar, né? E essa é uma seleção muito mutante, né? Porque a zaga muda, né? A dupla de zaga muda. A dupla de zaga, né? A dupla de zaga, né? A dupla de zaga. Uma dupla maravilhosa, os dois Ricardos, o Rocha e o Gomes. Os dois se machucam, um antes e o outro ali no... O Moser também machuca, que também era uma alternativa. O Moser machuca também, etc. E os reservas dão muito conta do recado. Muito, principalmente o Jardair, né? Os dois laterais, porque o Leonardo era titular e o Branco assume depois da... Você tem que usar os dois ali, né? E na final quem joga é o Cafu, né? Porque o Jardim se machuca. E principalmente a troca do Raí, né? Entra o Cafu no jogo, né? E joga a maioria do tempo, a maior parte do tempo. Tem a troca do Mazinho pelo Raí. É, porque se imaginava que o Raí iria conseguir ser um grande camisadeza. E acabou não conseguindo. O sistema não favoreceu tanto também. E aí entra o Mazinho, dá muito conta do recado e aí o time encaixa. Outro jogo, a história se encarrega de esquecer. Mazinho foi importantíssimo naquela conquista. Era um jogador, talvez, do ponto de vista da tela, da exibição, que você não percebesse tanto. O Roger certamente conviveu com vários jogadores assim. Para a plateia ele não aparecia tanto, mas para o jogo, para o time... Mazinho jogava demais. Jogador, jogou nas duas laterais, jogou no meio. A questão é que ele era lateral, né? E quando ele é deslocado para o meio campo, as pessoas... Nossa, o que ele está fazendo? Aí é mais um volante... Hoje ele seria versátil. Naquela época ele era improvisado. Jogava demais. Só que ele fazia isso com uma naturalidade impressionante. O próprio Zinho... E na frente uma dupla. Para mim, o melhor companheiro que o Romário teve ao longo de sua carreira não foi o Estô Escove. Para mim foi o Bebeto. Bebeto, eu entendo. E eu acho que o Romário reconhece isso até quando conversa sobre aquela Copa. Bebeto tinha uma sensibilidade de perceber aonde estava o Romário. E algo que é muito raro, né? O Bebeto, ele percebendo o Romário bem colocado, ele... Tocava. Compartilhava. Tocava, não tinha problema. Ele nunca teve problema em dizer eu tenho que ser o protagonista. Se ali o mais bem colocado está ali, eu vou... Isso para mim foi fantástico. Saudade de ter uma seleção dessa. Saudade, cara. A gente vai fazer o último bloco de homenagem, de lembranças. Inclusive a lembrança da volta desse time ao Brasil. Que teve uma grande festa desfilando pelas ruas do Recife. Uma festa incrível. No dia 19 de julho de 94. E também questões alfandegárias que marcaram o noticiário de 1994. Itaidunga, como era o nosso capitão em 94, levantou. A tão sonhada taça do teto. Romário, branco, olhando a Tony. Esse grande título que jamais vai ser esquecido por esta geração. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Eu vou de todos e até o próximo vídeo.